Olá galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para mais um vídeo e hoje eu vim aqui para mostrar a nossa primeira casa da família Roblox. Pessoal, já se inscreve no canal, deixe o seu like, então vamos lá, eu tô chegando aqui em casa, calma aí, eu não sei se tá se andando muito bem, eu sou um bebê, né, claro, essa é a nossa casa de frente, esse é meu carro pequenininho, né, então vamos lá entrar, muito, essa casa tá muito personalizada, com muito carinho, então aqui na entrada já vamos começar com uma prateleira cheia de livros, porque a gente ama, ama ler livros e essa mochila linda que é minha da escola, meu livro que eu tava estudando, a mesinha, tem esse sofazinho e aqui é o escritório da minha mãe e do meu pai, tem esse lixinho, tem esse computador onde que a gente edita o vídeo, aí tem essa lanterna, tem essa cadeira muito chique, aí aqui do lado tem a nossa televisão, muito linda, e o nosso sofá, tá muito legal, então agora vamos aqui, ó, aqui fica a nossa mesa de jantar, tem 4 cadeiras pra adulto e essa aqui pra mim, olha que fofo, gente, aqui do lado tem um banheiro, muito lindo, aí aqui fica a toalha, aqui fica mais toalha, esse espelho enorme, essa linda nossa pia, o vaso sanitário, o nosso boxe, eita, eu fui tomar banho sem querer, desculpa, gente, eu apertei no E, vamos lá, mas eu tô limpo pelo menos, pelo menos, então vamos lá, aqui tem a nossa olhinha da banheira, aí aqui tem a cozinha, bem pequena, mas é muito linda, ó, tem o fogão, tem pão, tem vários armários, tem isso aqui de faca, um porta-faca, uma lixeira, outro porta-faca, um ketchup, uma mostarda, tem esse negócio aqui, de, de, aquele negócio de fazer massa, pra amassar a massa, água, maçã, livros de receita, micro-ondas, várias coisas, agora, mas o principal, que eu mais gosto, é uma coisa muito, mas muito, que vocês vão amar, sério, quem gosta de unicórnio aí, gente, eu amo, 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 uma parede de unicórnio, então eu comprei, olha esse espelho, que lindo, tem essa cama do meu pai e da minha mãe, tem esse lindo, lindo móvel, que é lindo demais, esse guarda-roupa, ele é muito lindo e chique, aqui é o meu baú de brinquedos, e o principal, que eu amo mais, é, ai, o meu berço, olha que lindo, gente, parece uma casinha, eu amei a casa, eu personalizei ela toda, eu amei o resultado que deu, gente, olha essa plaquinha, que linda, hello, então, gente, foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado, a gente vai fazer muito, muito, muito vídeo nessa casa, vocês vão até perceber, né, então, gente, deixa o like, se inscreve no canal, foi esse, um vídeo bem rapidinho, só mostrando aqui a casa, e, pessoal, foi bem legal, né, então, um beijo e tchau, tchau!